Volume 1 Volume 1 Meu Deus, meu Deus Quero te agradecer Eu sou cria, eu sou raiz Eu moro na cidade de Deus Eu sou cria, eu sou raiz Eu moro na cidade de Deus Meu Deus, meu Deus O milagre aconteceu O milagre aconteceu Aonde que eu nasci? O milagre aconteceu O milagre aconteceu Todo dia eu falo com Jesus Eu peço paz pra cidade de Deus Todo dia eu falo com Jesus Eu peço paz pra cidade de Deus O milagre aconteceu O milagre aconteceu Meu Deus, meu Deus O milagre aconteceu O milagre aconteceu Meu Deus, meu Deus Volume 1 Volume 1 Volume 1 Obrigado Deus, obrigado Deus pela paz Na cidade de Deus Volume 1 Volume 1 Volume 1 Volume 1 Volume 1 Meu Deus, meu Deus Quero te agradecer Eu sou cria, eu sou raiz Eu moro na cidade de Deus Eu sou cria, eu sou raiz Eu moro na cidade de Deus Meu Deus, meu Deus O milagre aconteceu O milagre aconteceu Aonde que eu nasci? O milagre aconteceu O milagre aconteceu O milagre aconteceu Meu Deus, meu Deus O milagre aconteceu O milagre aconteceu Meu Deus, meu Deus Volume 1 Volume 1 Obrigado Deus, obrigado Deus pela paz Na cidade de Deus Volume 1 Volume 1 Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Obrigado.